Douze Indies Brasil trazendo Icehouse, destacando a versão dance mix de No Promises. Esse é o álbum, mas mesmo assim o álbum está difícil de aparecer por aí. Acompanhe o encarte interno, capa e disco em ótimo estado. Disponível na Douze Indies Brasil para sua coleção. Acompanhe o encarte interno, capa e disco em ótimo estado. Acompanhe o encarte interno, capa e disco em ótimo estado. Acompanhe o encarte interno, capa e disco em ótimo estado.